A Câmara Municipal de Montijo A cada ano, reafirmamos a necessidade de falar da Revolução do 25 de Abril de 1974. Das conquistas conseguidas a partir desse momento, como ato maior de libertação e de emancipação social e nacional, desencadeado pelo movimento das Forças Armadas, seguido de um forte movimento popular, que transformou toda a realidade nacional. Este ato heroico, pôs fim a 48 anos de ditadura fascista, consagrou a democracia em Portugal, restituiu a liberdade aos portugueses, deu-lhes direitos e impulsionou inúmeras transformações económicas e sociais. Falar no 25 de Abril será sempre falar na luta do povo e da inequívoca certeza que unido e consciente dos seus objetivos é soberano e imparável. Hoje, falar de democracia é profundamente importante, num mundo em permanentes conflitos, com agressões gravíssimas à liberdade dos povos, guerras e interesses políticos e económicos que levam a investidas nos direitos fundamentais do homem. Em Portugal, torna-se também cada vez mais urgente tirar a democracia de onde quer que a queiram esconder e colocá-la em cima da mesa, como um assunto primeiro de discussão. O nosso país, só neste ano de 2018, já viu inúmeras lutas de trabalhadores por mais e melhores condições de trabalho, em setores estruturantes da sociedade, tais como os trabalhadores da função pública, que lutam por aumentos salariais e carreiras dignas e justas, os professores, que têm nas suas principais reivindicações a recuperação do tempo de serviço para efeitos de progressão da carreira e as colocações justas e cuidadas para que a escola pública continue a ser uma conquista de abril, representando a escola e a educação de qualidade, gratuita e para todos, motor da evolução de uma sociedade metrada, informada e capaz de promover o seu próprio desenvolvimento. Os profissionais da área da saúde continuam a lutar pela revisão das carreiras, descongelamentos salariais, assim como pela contratação de mais profissionais para juntos garantirem a qualidade do Serviço Nacional de Saúde, meio primordial dos cuidados de saúde de maior parte da nossa população. Serviço este constitui também uma das maiores e mais importantes conquistas de abril. Os trabalhadores da cultura e das artes, que sofreram um duro golpe nos últimos anos dentro da sua condição de agente em culturação, a culturação e transmissão de outros saberes através da cultura, na sua condição educadora através da arte, da oferta da experimentação e da visualização de obras às quais jamais teríamos acesso sem o seu esforço e dedicação, vivendo com orçamentos congelados, sem ministério e no último governo, e tão grave quanto isso que este ano viram anunciados apoios centralizados, pouco cuidados, sem terem em conta a necessidade do povo pelo conhecimento e sem qualquer respeito por estes trabalhadores, apoios estes que representam apenas pequenos descongelamentos e não apoios efetivos, como teriam, se a justa reivindicação de 1% do Orçamento de Estado para a Cultura fosse aprovado já neste Orçamento. Para se juntarem a estes movimentos de luta por condições de abril, foi ainda recentemente anunciada também que as forças de segurança avançarão para uma greve conjunta por melhores condições de trabalho. Também em Montijo, temos tido diversas reivindicações e a todos os municípios que lutam por melhores condições de vida, a CDU reforça que está e estará ao seu lado a cada instante. Está e estará ao lado dos municípios na luta por transportes e mobilidade capaz de ligar este Conselho ao resto do país, oferecendo a quem necessita ou opta por utilizar os transportes públicos uma vida mais confortável. Associamos assim à luta da CUCS, Comissão de Utentes do Caio do Seixalim, que tem tido um papel fundamental na representação da nossa população na luta por mais e melhores embarcações que liguem o Montijo a Lisboa e vice-versa. A CDU está e estará ao lado da população quando a mesma reivindicar mais trabalhadores e melhores instalações, por exemplo, nas suas escolas. A CDU reforça também a sua posição a favor da construção de um novo centro de saúde que sirva à população de Montijo. Mas é profundamente importante que esse serviço não seja feito às custas de um funcionamento ainda mais débil do nosso hospital. O hospital deveria crescer à medida que a população cresce e evolui e não vê-se ao abandono. Mais acreditamos na necessidade da construção de um novo hospital para Montijo capaz de servir a nossa população, as populações vizinhas e que consequentemente dê fundo necessário ao Hospital do Barreiro para que o mesmo consiga cumprir a sua missão com profissionalismo, aquele profissionalismo que lhe é exigido dia após dia. Estamos e estaremos ao lado da nossa população nestas e em todas as lutas justas para o desenvolvimento do nosso Conselho. É necessário reforçar os valores da Revolução de Abril e encontrar a ruptura política necessária para que as conquistas de Abril se cumpram e que dela advenham ainda outras. A CDIU afirma-se e assume-se como uma força política de defesa destes valores, lutando pelos direitos dos trabalhadores e do povo português, aqui em Montijo e em todo o nosso país, na defesa de princípios de uma política patriótica e de esquerda com rumo a uma efetiva resposta aos problemas nacionais e de elevação das condições da vida do povo. Se em maio de 1974 se pensaria que chegaríamos aqui com as dificuldades de afirmação democrática com as quais vivemos em 2018, talvez não. Mas as comemorações da Revolução de Abril devem ser momentos para afirmar a necessidade de uma política que dignifique o trabalho dos trabalhadores e também momentos de convergência de unidade dos patriotas, dos trabalhadores e do povo. Que todos os dias sejam momentos de honrarmos a nossa palavra, de fazer-nos a nossa palavra, o que na verdade nos compete e aquilo que o povo nos delega. Pois sempre que pelo menos um de nós se levantar e acreditar que é possível construir uma sociedade justa, com respeito pela Constituição da República Portuguesa, que todos temos o dever e a obrigação de cumprir, Abril estará vivo. Que Abril seja respeitado, que o povo seja respeitado. Viva Montijo, viva o 25 de Abril, viva a liberdade. Obrigada. 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 Obrigada.